Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre trânsito e segurança aqui em Teresópolis. Como é que está o trânsito em Teresópolis? Como é que está a circulação de carros e pedestres, principalmente nos bairros atingidos, nos bairros que foram mais atingidos pela tragédia de 12 de janeiro, mais de seis meses depois do que aconteceu. As pessoas estão podendo circular normalmente, como estavam antes? Não, precariamente algumas regiões de Campo Grande, por exemplo, está tudo mais ou menos parecido com o dia 12 de janeiro, após 12 de janeiro, primeiro mês, muita terra, muita lama e pelo andar da carruagem, creio eu que passará esse governo e a coisa não vai mudar muito não. Isso se não chover mais agora, porque a gente está em um período de chiado, vamos voltar agora o verão? Nós vamos agora, a partir de outubro, novembro, é que vai vir a prova de fogo da cidade, que nós vamos ter uma real dimensão do que foi a catástrofe. eu, na minha visão técnica, eu entendo que a gente ainda não tem realmente a condição de perceber como é que nós estamos. Nós estamos do ponto de vista de infraestrutura. Ainda não dá para dizer nenhum. Ainda não dá. É uma situação que realmente complica, porque já se passaram mais de seis meses. É, e muito pouca coisa tem sido feita. Na verdade, desde que começou esse problema do trânsito de Terezópolis, logicamente que não começou nesse governo. Esse governo, ele se arrasta por muitos e muitos anos. Agora, é fato que esse governo praticamente não fez nada. E essa questão do trânsito em Terezópolis, a gente não pode falar em tratamento de trânsito sem abordar a questão do transporte. Isso é fundamental. E existe uma caixinha, um mito em relação ao transporte em Terezópolis, que precisa ser derrubado também. É um assunto um pouco longo, que não dá para se tratar agora, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Há cerca de um mês atrás, a convite da própria aviação, eu tive conhecendo a aviação dele de Deus. E confesso o seguinte, fiquei surpreso. Eu acho que a aviação hoje tem uma baita de uma estrutura, estrutura de aviação de cidade grande, e que o governo, se bobear muito, sequer sabe que aquilo lá existe. Para se ter uma ideazinha rápida para se abordar isso, uma empresa que mantém um engenheiro especialista em trânsito no seu quadro de funcionários, talvez ela não seja tudo isso que se apregou até hoje, não. Porque é caro e não está ali só para fazer volume. Eu conheci alguns estudos deles que é bastante interessante para a cidade. Quem não abraçar essa causa vai deixar passar o bonde da história mais uma vez. Nadine, para encerrar, quais são as suas expectativas sobre a questão da segurança pública para os próximos anos? Como é que você vê a segurança pública de Terezópolis daqui a 3, 4, 5 anos? É preocupante. Eu, pessoalmente, estou muito preocupado com a ocupação dos muros do Rio, com as equipes pacificadoras, da polícia pacificadora. O impacto na serra foi, até agora, não foi muito, foi o mínimo. Mas com a andança de coroagem, esses marginais não vão ter. Quando aproxima a época da Olimpíada, da Copa do Mundo, o microfírus, o microfírus não, as empresas deles vão mudar aqui. Porque hoje alguns estão na Baixada Fluminense. Mas não vai, lá não é suficiente para todos. E a Baixada Fluminense vai também ter a pressão da força, porque lá é perto do Rio de Janeiro. Só vai sobrar para nós. E não, as nossas autoridades não estão tomando providência sobre isso. Ninguém está pensando em planejar uma ação para impedir. Porque eu vejo, daqui a três, quatro, cinco anos, nossos muros aqui cheios de traficantes. Imagina o que vai acontecer aqui, o que estava acontecendo nos muros do Rio. Sequestro, matança, vai para o forno, micro-onda com pneus. O Terezópolis não está acostumado com isso. Nós temos filhos aqui, alguns deles infelizmente são viciados em drogas, que precisam de tratamento, ajuda. Mas com a chegada desses marginais, o meu filho vai ser assassinado se não pagou o custo do vício dele. A coisa vai virar violenta. É muito importante que a sociedade como toda se une, discute, faz pressão em cima do governo do Estado, que hoje estão fazendo concursos para policiais. Não é para nós aqui, que a gente já está com carência de policiais. E para o Rio de Janeiro, para o capital. E a gente vai ficar aqui, como já sem proteção nenhuma. É uma situação preocupante. Muito preocupante. E eu estou preocupado. Eu mostro essa minha preocupação em todas as reuniões do Conselho de Segurança. Estão transmitidas nossa preocupação a autoridades de segurança do Estado. Por exemplo, agora tem dia 29, toda última sexta-feira do mês, tem uma reunião do Conselho do Comitário de Segurança, que está aberto ao público, de 10 a meio-dia na SEAT. Só eu quero que a comunidade apareça, compareça na reunião, participe, traça suas ideias, porque mais números é melhor para exercer pressão em cima das autoridades do Estado para ajudar a gente aqui. Sem sombra de dúvida. E para a gente encerrar, Plínio, quais são as suas expectativas sobre a questão do trânsito aí, nesses próximos anos aí, 3, 4 anos, como é que você vê a Terezópolis daqui a 3, 4 anos, continuando do jeito que está? Continuando do jeito que está, não sei se eu vou ser pessimista ou otimista, mas nós vamos parar. Essa que é a grande verdade. É uma questão de matemática e física, as ruas que a gente tem não suportam o volume de tráfego que a gente está tendo. E desordenadamente. E desordenadamente. Por exemplo, hoje Terezópolis, ela vive em função da reta. Uma coisa que me preocupa muito aqui, a gente não tem um plano de contingência para caso de um acidente com um caminhão, por exemplo, com um produto químico. Então, é perigoso, além de perigoso, vai matar a gente. A gente precisa se preocupar com isso. E eu não vejo essa preocupação. E a gente tem que reestabelecer as interligações entre bairros que já existiram um dia. Isso aí, se pegar os projetos antigos de loteamento da cidade, a gente vai ver, pelo incrível que pareça, Há 30, 40 anos atrás, a cidade foi, até mais, há 60 anos atrás, a cidade foi planejada para se interligar internamente. Só que as administrações foram deixando-se ocupada uma série de regiões que jamais poderiam ser. Então, se a gente não começar a reestabelecer isso e fazer uma política decente de trânsito, Eu não tenho dúvida que daqui a 4, 5 anos, nós vamos parar. É o mesmo prognóstico para várias cidades do país. Bom, fica aí o alerta, tanto em relação à questão do trânsito, quanto em relação à questão da segurança. Os prognósticos dos especialistas aqui para Teresópolis. Infelizmente, a gente tem muito mais coisa para explorar nesses dois temas. São temas aí muito ricos, muito vastos. Mas o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer muito a presença aqui de Nadine Cantara, Presidente dos Conselhos Municipal e Comunitário de Segurança, Plínio Torinho, engenheiro e especialista em trânsito. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Ponto Final. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os nossos programas, os programas produzidos pela Forpass Comunicações também na internet. E qualquer sugestão que você quiser, basta entrar em contato através do e-mail que você vê aí na tela. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.